Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe Gente, a gente está sempre procurando a resposta longe, mas na verdade a resposta está no seu YouTube Dr. Ray Vídeos no YouTube Hoje vamos falar das 5 comidas mais venenosas do mundo Número 1, a pipoca no cinema A pipoca no cinema tem um veneno chamado diacetil, era químico antissemédico Diacetil, ele causa bronchiolitis obliterans É uma doença terrível, você morre de uma ânsia de ar E ela também causa câncer Qual é o problema com o diacetil do popcorn? O diacetil do popcorn, ele fica no seu sistema por anos e anos e anos e anos e anos, gente Então, pipoca, total veneno Não coma pipoca Ou talvez procure uma pipoca verde, natural, mas pipoca fora da questão Ok, gente? Número 2, aquele sanduíche de café da manhã Aquele sanduíche de café de manhã não tem fibra Ele não tem fibra, o que acontece? Ele vai... você pode criar diverticulite E você pode causar câncer do intestino, úlceras Cuidado com o sanduíche do café da manhã Número 3, sopa Sopa tem 2 mil miligramos de sal, gente O corpo humano só pode aguentar 500 miligramos de sal por dia Sopa tem 2 mil Esquece a pressão alta, esquece o infarto cerebral Olha, surdez, a pressão dentro da orelha interna Fica tão alta que você fica surda Porque tem tanta gente surda hoje em dia Refrigerante, gente Sabia que o refrigerante tem muitos hoje em dia? 16 onços, o tamanho normal Tem mais ou menos, gente 50 gramos de açúcar refinado Qual o problema com açúcar refinado, gente? 50 gramos de açúcar refinado Seria, gente Mais ou menos 200 calorias No mínimo, gente O máximo que o homem pode consumir por dia É de 150 E a mulher é 100 Então todas as doenças modernas estão vinculadas com calorias altas 60% dos hospitais do mundo estariam fechados Se não fosse pelo alto consumo de calorias Ok, gente? Número 3 Vamos falar um pouquinho sobre a gordura trans Que seria bolacha Seria bolo A gordura trans Ela dá uma textura interessante para a comida Outra coisa Ela dura muito, muito tempo O problema com a gordura trans, gente O problema com a gordura trans É que ela causa Claro, é doença do coração Doença dos intestinos Mas ela ajuda A trazer a diabetes Ok, gente? Então repetindo rapidinho, gente As comidas mais venenosas do mundo Bolacha Bolacha Bolo Gordura trans Que ele pode causar o quê? Diabete Número 2 Refrigerantes Por ter pelo menos 50 gramas de açúcar refinado O máximo que o homem pode consumir é 150 e a mulher 100 E causa todas as doenças modernas Que nós sabemos Problemas autoimunas, diabetes Derrame, ataque do coração, hipertensão Tudo, tudo, tudo Número 3 Não pode comer pipoca Pipoca Ela tem A pipoca Ela tem Aquele diacetil Que causa Bronquiolites obliterens E câncer, gente O que mais? Aquele sanduíche da manhã Não pode consumir Não tem fibra Ele causa diverticulite Úlceras E câncer Do intestino E finalmente A sopa A sopa Ela tem 2 mil gramos Miligramos de sal E o corpo humano só é desenhado para No máximo Aguentar 500 E vai causar Hipertensão Esquece hipertensão É de suíço ouvir Esquece O que me assusta Do problema mais de curto prazo É só ficar sujo Ok, gente? Então vamos cuidar da nossa saúde Porque eu sou o Dr. Ray Rei da beleza e o rei da saúde E eu amo vocês Porque eu amo o Brasil E 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 eu amo o Brasil Obrigado.